Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje, terça, 8 de agosto, na novela Vai na Fé. Lumiar, antes de partir para seu ano sabático, e querendo deixar todas as pendências resolvidas, procura Clara. Ela diz. Eu pensei muito antes de decidir vir aqui, mas acho que você precisa saber que surgiu uma nova vítima do Tel. Vão começar outra investigação, outro processo. E Clara responde. Bom, se era só isso, tá dito, pode ir. E Lumiar continua. Não, não é só isso, eu sei que você guarda mágoa de mim, e eu não tenho a intenção que você me perdoe. Nem eu tenho intenção nenhuma de perdoar você, estamos conversadas, diz Clara. Lumiar, no entanto, pede uma chance de se explicar, e Clara continua. Perdão, para mim tá tudo muito claro. A mulher que eu achei que era minha amiga, que ia ser meu apoio no momento difícil, me deu uma facada nas costas, resolveu ser amante do meu marido. Lumiar, meio sem jeito, responde. Eu nunca tive uma amiga, nem eu fui minha própria amiga. Não tive amor próprio, achei que eu precisava de alguém de fora, para dizer quem eu era. Foram assim todos os meus relacionamentos, como se eu só existisse, se tivesse um homem do lado dizendo quem eu sou. Clara diz. Você fez uma escolha, ao se relacionar com um homem casado. E Lumiar continua. Você tem razão, teve uma parte de mim, que escolheu acreditar no Theo e no velho discurso, do homem com o casamento em crise. Não vou fugir de nenhuma responsabilidade, mas você melhor que ninguém, sabe como o Theo pode ser abusivo e manipulador. Clara entende o que a advogada está dizendo, mas responde. Se você tivesse olhado mais para mim, e menos para você, talvez não tivesse sido tão enganada. Lumiar continua. Eu fui enganada há alguns meses, você foi enganada por 20 anos. A sensação que eu tenho, é que o Theo sabe muito bem identificar onde uma mulher está vulnerável, e ataca ali no ponto onde dói. Clara finalmente abaixa a guarda, e admite que entende o mal que o Crápula fez a ex-amante e fiz. Eu sei que ele quase te destruiu também. Bom, mas a gente sobreviveu. Temos isso em comum. Já na delegacia, Theo não consegue se segurar, e faz um barraco. Quando Grazi sai de seu depoimento na companhia de Benjamim, ela dá de cara com o bandido e diz. Sai do caminho estuprador. Benjamim diz. Vamos embora Grazi, esquece o resto. Theo começa a gritar. Meu advogado viu isso sua pilantra, eu vou te processar por calúnia, tá me ouvindo? Ricardo tenta segurar o cliente, ele diz. Fazer barraco na delegacia não te ajuda em nada, Theo, sossega. Não vai dar tempo de conseguir uma cópia do depoimento dela, você vai fazer o que o mandar, combinado? Quando Theo entra o delegado pergunta. Você teve relações sexuais com Grazi? E ele responde. Por orientação do meu advogado, só falarei em juízo. E o delegado continua, e sobre a prova apresentada por Benjamim, um vídeo em que o senhor aparece carregando a vítima desacordada? O vilão responde a mesma coisa. Por orientação do meu advogado, só falarei em juízo. O delegado mostra o vídeo, e Theo segurando seu ódio, se mantém calado. Mais tarde, Jennifer confessa para Kate, que está confusa entre Hugo e Eduardo. Depois, Mauro não deixa só ver o clipe, antes da estreia pública. Logo depois, Vilma vai até o refúgio Lumiar, tentar convencer Fábio a aceitar o convite feito a eles, para voltarem a fazer novelas. Theo volta para sua casa, e vê Érica parada, ele diz nervoso. O que é? Vai ficar parada aí? A moça assustada faz um gesto com os olhos, quando Theo se vira, dá de cara com Orfeu. O pilantra fica em choque e até tenta sair, ele dá um passo para trás, mas Orfeu fica entre ele e a porta e diz. Já vai sair, sem nem me cumprimentar, sócio. Debocha Orfeu. Theo assustado pergunta. Você foi solto, ou fugiu? Orfeu responde. Não interessa, eu quero a grana que você me deve. Theo diz. Eu não te devo grana nenhuma, o escândalo da sua prisão afetou muitos negócios. E Orfeu responde. Acho que não abalou tanto, você não é o empresário carioca do ano? Imagina o que pode acontecer se eu resolver abrir o bico, mostrar mensagem de celular, gravação. Eu estava preso e ia me ferrar mais ainda, mas agora olha eu aqui, saí do inferno cara, eu só quero sumir, e você vai me ajudar. Bom para mim e para você também, seu imbecil. Theo diz que precisa de uma semana para conseguir o dinheiro, e o bandido exigirá que eles se encontrem à meia-noite, no escritório dele. Theo sem saída aceita. Mas assim que Orfeu sai, ele liga para Ricardo e combina com o advogado uma armadilha, para a polícia pegar o fugitivo. Ele diz. Como é que eu explico Orfeu querer esse dinheiro de mim? E o advogado responde. Você vai dizer que foi pressionado pelo Orfeu, para cometer aqueles crimes. Theo diz que essa história é manjada, mas Ricardo responde. É, mas você está entregando o bandidão foragido de bandeja para a polícia, isso vale muito numa colaboração premiada. Só que Orfeu quando chega em frente ao prédio, percebe uma movimentação estranha, ele ouve uma comunicação entre policiais, falando sobre a operação. Ele descobre que quase caiu em uma armação de Theo. O bandido resolve se vingar e procura Naldo, seu comparsa. Ele diz. O safado do Theo armou para cima de mim, e tentou entregar o meu pescoço para os canos. Agora esse verme está ferrado na minha mão, eu só preciso de uma arma para acabar com esse desgraçado. Tu arruma para mim? E o comparsa diz que sim. Enquanto isso, todos se apressam para ir assistir a estreia do clipe. Sol está muito ansiosa e nervosa, porém bem acalma. Quando começa a exibição, Sol descobre que Mauro colocou uma dublê, para fazer cenas sensuais, fingindo ser a moça. Ela se desespera e discute com o empresário. Se eu precisar disso para fazer sucesso, prefiro desistir da carreira de cantora. Todos reclamam do clipe, e bem garante a Sol que irá processar Mauro por aquilo. O clipe faz um sucesso enorme, com muitas visualizações, porém Sol não está feliz. No final, ela conversa com Lui e diz. O clipe está fazendo sucesso, mas não sou eu. Se o preço de ser artista, é me transformar em alguém que eu não sou, eu não quero. E Lui comenta. Ser artista é o oposto disso, é dizer quem você é, ser autêntico, honesto. Aprendi isso caindo, e levantando. Quando eu me conecto com o público no palco, é quando eu me sinto mais eu. Sol responde. Eu também me sinto assim. E o cantor diz. Se você quer mesmo encerrar a carreira, precisa ser lembrada de como é de verdade. E Sol responde. Como? Aquele empresário muda tudo o que eu faço. Então Lui tem uma ideia, ele diz. Sol abre o meu show no Sunset Festival, o palco vai ser todo seu, e você poderá mostrar para o mundo inteiro, a artista que você é, com a sua voz. O que você acha que deveria acontecer com o Theo? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.